Olá, eu sou o Charles Bicario, a minha apresentação é design e animação no audiovisual indígena. É um trabalho de pesquisa que eu desenvolvo há bastante tempo, desde a minha graduação. Eu vou começar dando algumas informações básicas aí, porque às vezes tem gente que não sabe, mas existem povos indígenas em todos os estados do Brasil. O censo demográfico do IBGE de 2010 fala numa população de 817.963 indivíduos, 502 mil e poucos vivendo em zona rural e 315 em zonas urbanas, ou seja, em indivíduos nas cidades. Esse censo de 2010 também fala em 274 línguas indígenas ainda faladas no Brasil, por 305 etnias diferentes. E segundo o FUNAI, existem ainda 70 tribos isoladas, não contactadas, aí nesse caso na Amazônia. Mas, como eu falei, existem índias em todos os estados do Brasil. Aqui em Minas Gerais, e são em torno de 10 mil, e são 10 povos diferentes, Aranã, Cachichó, Crenac, Machacali, Mucurim, Pancararu, Pataxó, Porixa, Criabá, Xucuru, Cariri. Os Machacali estão em destaque porque é o pessoal com quem eu trabalho, especificamente. São em torno de 1.800 indivíduos. Eles vivem em três territórios aqui em Minas e são falantes da língua Machacali. E eles são os únicos que falam a língua. Os Crenac têm poucas pessoas mais velhas na aldeia que falam. Os Pataxó têm uma língua, são parentes dos Machacali, falam uma língua parecida. Na verdade, não falam mais. Os Machacali aqui são bilíngues, falam a língua deles, o Machacali e o português. E eu comecei a trabalhar com eles quando eu fui convidado para ser monitor num programa de implantação de escolas indígenas de Minas Gerais. E esse programa tinha o intuito de produzir material didático. Então, a gente produzia livros. Então, a gente sugeriu fazer livros de literatura para eles usarem nas escolas. Então, a gente fazia o trabalho de produção gráfica de livros. E passava pelo processo de gravação, transcrição na língua deles, depois tradução no português, ilustração para as histórias, para a capa do livro, todo projeto gráfico. E todo o processo é com eles, com a participação deles. Então, a gente produziu mais de dez livros, com os Machacali especificamente, e livros bilíngues e ilustrados por eles. E aí, eu observava aquelas histórias, eu fazia o trabalho de tradução, de pesquisa em literatura, e eu observava aquelas histórias, eu já tinha interesse em audiovisual, e eu ficava pensando em transformar aquelas histórias em filmes. E aí, em 2007, eu fui chamado para coordenar uma oficina, e me deram a liberdade para escolher o tema, e eu escolhi audiovisual. Então, eu fiz uma oficina com 70 alunos indígenas, de cinco povos diferentes, e esse trabalho gerou um livro e quatro filmes de curta-metragem. Isso foi em 2007. No ano seguinte, em 2008, a gente criou a Pagé Filmes, vocês estão vendo o logotipo aí, com o intuito de continuar essa produção de filmes indígenas. Foi final em 2008, em Belo Horizonte, produziu já mais de uma dezena de documentários, entre ensaios experimentais e filmes finalizados, e com trajetória em festival e tudo. Fizemos duas animações, e são filmes de autoria indígena, os diretores são indígenas, às vezes tem uma parceria na direção, entre o não indígena e o indígena, mas sempre são... Assim como acontecia na produção de livros, nos filmes também a gente faz questão de que eles estejam presentes na produção. Então, alguns cineastas indígenas, Israel Machacali, que é um dos cineastas mais famosos, mais conhecidos no Brasil, Sueli Machacali, que é esposa dele, Xawara estreou agora, em 2019, na nossa última animação, Cassiano Machacali, de Mar Machacali. Todos eles são da aldeia de Água... Aldeia Verde, município de Ladainha, em Minas Gerais, aqui, perto de Teoflatone. A Pagé Filmes também criou uma amostra, a Pagé de Filmes Indígenas, é um evento que já realizou cinco edições e exibe filmes indígenas do mundo inteiro. A equipe de produção de um dos filmes na Aldeia Verde, em Madainha, o Isael está ali, o Sueli, eu, o Marcos Henrique, o produtor, o pessoal na Aldeia Verde. O Isael e o Sueli, eles sempre trabalham juntos, têm os equipamentos, eles já têm câmera, já têm computador, e são parceiros nas produções. Essa é a Shawara Machacali, que estreou na animação. E aí, vou falar da arte gráfica. Como eu falei, o tema é design e animação. Aí tem uma imagem de um... da primeira animação que a gente fez com eles, que é o Konanti Ekao de Luv Machacali. Esses desenhos são de autoria deles. Eu pego essa citação da Lux Vidal, que é uma antropóloga que analisa a arte indígena. Ela diz, o homem ocidental tende a julgar as artes dos povos indígenas como se pertencessem à ordem de um Eden perdido. Dessa forma, deixe de captarmos o fluir e incluir no contexto das artes contemporâneas, impede igualdade, manifestações estéticas de grande beleza e profundo significado humano. Isso está no livro Grafismo Indígena, Estudos de Antropologia Estética, que é um clássico dessa área. Então é isso, a gente tem essa intenção de não tratar a expressão indígena desse modo tradicional folclórico, uma coisa isolada, do meio da mata. A gente quer trazer isso para a modernidade, para a atualidade, fazer as traduções necessárias da expressão oral para os meios modernos, tecnológicos e digitais. O conceito de etnodesign também é norteador do nosso trabalho. Eu peguei alguns autores que trabalham com esse conceito. Uma das definições seria essa aí, o etnodesign, seriam processos e tecnologias de confecção de artefatos de uma determinada etnia, no caso, a etnia indígena. Outra definição, a arte, a cultura, o material e as simbologias encontradas nos artefatos das etnias que já habitaram ou que participaram do processo de colonização de um paix. Enfim, a gente quer fazer a tradução desse design aí, etnodesign, para os meios modernos de expressão. Então, seriam tradições intersemióticas, a gente pode dizer, de expressões de matriz oral para o ambiente digital. Então, a gente tem as capas dos DVDs que abordam a arte gráfica. A gente sempre procura traduzir os elementos tradicionalmente indígenas, o grafismo, as palavras, a língua, os desenhos, as ilustrações são deles, as fotografias são deles. A gente fornece todo o instrumental para que eles possam produzir suas próprias imagens e depois produzir a arte gráfica também. Então, a gente tem seis capas de DVDs. Vou passar aqui. Aqui tem os cartazes da Mostra Pagé de Filmes Indígenas, que também é feito com a participação deles. A gente tem no primeiro cartaz, vou passar aqui para mostrar, a primeira Mostra Pagé de 2019. A gente tenta sempre fazer uma arte que traduza de alguma maneira a tradição e a modernidade. a gente tem uma flecha ao invés da penugem lá, a gente tem a película do cinema. Aqui a gente tem um pau de religião deles, uma espécie de totem, que esse pau aí é um pau sagrado, que essas imagens que estão aí são espíritos, é um espírito que sofre uma metamorfose. Eles pintam dessa maneira aí. A gente achou isso com alguma semelhança com a película cinematográfica, usou para ilustrar o cartaz. Aqui a gente tem um grafismo tipicamente indígena, ilustrando outro cartaz, uma fotografia. Então, eu coloquei uma citação, elementos tradicionais aí. Então, a gente está vendo aí, acabou de ver elementos indígenas usados na arte gráfica, ou seja, produção de cartaz, basicamente, capa de DVD. Mas a mesma coisa acontece na linguagem do filme. Elementos tradicionais, fazendo a citação, elementos tradicionais relacionados à mitologia e ao ritual religioso tradicional dos machacalis são determinantes da estética fílmica. Algumas noções com as quais eu trabalho vêm do Pavel Florenz, que é um autor que eu tenho estudado e tenho estimulado. Ele aborda a arte religiosa e é concebida como a mais alta síntese de atividades artísticas heterogêneas, sobretudo nesse artigo dele, que ainda não tem tradução em português, se chama The Church Ritual as a Synthesis of the Arts, o ritual religioso como síntese das artes. ele estuda a expressão ritual religiosa como síntese, como parâmetro para as outras expressões artísticas. E é o que a gente tem feito com os índios, toda a expressão artística deles tem base na religião. Então, aí a gente tem uma animação indígena, outro frame do filme quando a gente checar o Dilúvio Machacali, que foi a primeira animação feita com os machacali, ilustração deles. Só para contextualizar, o próprio cinema de animação, ele já é, ele tem suas bases na ancestralidade. Eu vou ler essa afirmação aqui do Williams. Há mais de 35 mil anos, pintamos animais nas paredes das cavernas, às vezes desenhando quatro pares de pernas para mostrar o movimento. Em 1660, antes de Cristo, o faraó Amicés II construiu um templo para a deusa Ísis em cada uma das 110 colunas que o templo ostentava, engenhosamente foram pintadas figuras da deusa como uma mudança progressiva na posição. Assim, para quem passasse de cavalo ou carroça, a deusa Ísis parecia se mover. Os gregos antigos, às vezes, decoravam vasos com figuras em estágio sucessivo de ação. Ao gerar o vaso, criava-se uma noção de movimento. Isso é só para a gente ver que, independente da tecnologia necessária para se produzir um filme de animação moderno, o princípio da animação existe em qualquer cultura. Entre os índios não é diferente. Para produzir os filmes, a gente faz oficina de ilustração na aldeia. A gente tem imagens da produção dos desenhos que a gente vai usar no filme. As pessoas participam de um modo geral na aldeia da ilustração. Todos conhecem as histórias, as cenas, então é fácil para eles produzirem. A gente tem o design de produção, o conceito de design de produção, a gente dá uma ênfase nisso, porque é justamente a arte indígena que vai determinar a cara que o filme vai ter. Então a gente tem o design de produção do filme baseado na arte tradicional indígena. Desde a produção do roteiro até a finalização do filme, passando pelo áudio, a gente usa a própria língua indígena que está no filme. Os cantos tradicionais que eles cantam no ritual para contar a história a gente usa também no filme como trilha sonora. A produção também da identidade audiovisual do produto, que no caso é filme, é uma identidade não só visual, mas é uma identidade audiovisual. Então a gente tem uma coerência também nessa identidade, passando pelos cartazes, pelos folhetos de divulgação, a capa do DVD. Então é isso, as minhas referências estão aí. Mas basicamente é isso, o tempo é curto, então eu vou fazer nessa síntese. Basicamente é isso, a gente tem essa preocupação de trazer o design tradicional indígena, as histórias, os cantos, enfim, a expressão tradicional indígena a gente procura traduzir ela para os meios modernos de produção, de matriz digital, usando câmera, o cinema, a imagem audiovisual, da maneira que seja mais propícia para que a cultura indígena, o design indígena, o etnual design e o modo próprio de expressão indígena seja preservado nessa produção midiática moderna. É isso. Obrigado.